Como é completar um ciclo de vida quando parece que não estamos vivendo? Aniversariar durante a pandemia, para mim, vai ser... Normal, como sempre foi, mais um sem surpresas. Ao menos, não na nossa plenitude. Acho que aniversário na pandemia pode trazer muitas emoções diferentes e, às vezes, até conflitantes. É entender o sentido de renovação. O que é, de fato, fazer aniversário, renovar, recomeçar um ciclo? Eu acho que fazer aniversário num mundo pandêmico é um grande conflito interno, porém com um novo poder de ressignificação. Como sentir que um ciclo de vida foi completo quando estamos com medo, tensos e isolados? Fazer aniversário na pandemia é solitário. Não solitário bom. É tipo apresentar um espetáculo sem público. O tempo passa e nós envelhecemos. Os dias seguem e a rotina se repete. Mas o sentido e o propósito estão geralmente distantes. Grato por estar aqui, mas nenhum motivo para comemorar. Buscamos a normalidade, criamos um novo normal, um novo conceito de vida, um novo ritual. As mensagens aceleradas, os textos, as caos. Tudo para buscar uma forma remota de transmitir calor. Como humanos, é essencial descobrir formas de gerar amor. Então, falta, mas ao mesmo tempo preenche, saca? Eu senti isso no último aniversário. Então, a sensação que eu tive foi de ter recebido o melhor presente de toda a minha vida. Que foi essa surpresa de várias pessoas participando de uma forma distante, mas ao mesmo tempo muito próxima. É isso. Beijos. Parabéns para você. Felicidade. Tudo de bom. Ou, fica bem, espero que possamos ter um novo ano melhor. Que você seja resiliente. Ou ainda, qualquer coisa chama aqui. Eu ando afastado, mas se precisar, sabe onde me encontrar. Fazer aniversário na pandemia te obriga a celebrar consigo mesmo. Comemorar com a sua própria energia. É receber carinho de pessoas que você nem imaginava. É entender e aceitar os afetos. É entender que mesmo longe, a gente está perto. Que quem comemora e celebra a nossa vida. E poder sentir esses afetos de uma forma muito mais intensa. Pode fazer isso. Estar a poucos centímetros da gente ou a milhares de quilômetros de distância. Ciclos estranhos do momento mais distópico de nossas vidas. Entender que tem outras formas da gente agradecer e se sentir especial. Parabéns pra você que vem seguindo até aqui. Tudo que desejo é uma manhã melhor. Mas eu lembro que foi meio que de boa até, sabe? Um lance de entender a situação. E de sentir o carinho mesmo de longe das pessoas. Mas também é uma grande merda mesmo. Só de ver a coisa. Amém.